devoir mais esforço Ai faro 21, faro 21 posição de corrida ele tinha que se mantê naquele... Não, 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 não tenía hipótese não tenia hipótese, ele tinha que se mantê colado ao fardo 21 Faz 21 assim que digo o outro ir para a frente e depois toco no coiso e vou até assistir um bocado. Dias e biscarágui. Não tenho cheiro. Não tenho cheiro. Não tenho cheiro. Não tenho cheiro. Ah, ela faz mais de mim. Nunca posso. Não gosto de seguir. O meu velho é só, o meu velho é muito legal. Dias. Será que vai encarar? Não, não tem. Agora tem uma bicicleta. Cara. Não tem uma bicicleta. Não tem uma bicicleta. Boa Engel. Boa Engel. Vai tu ver. Vai embora. Vai embora. Ficou lugar para o Engel. Boa Engel. Pei. Varios Boa. Pau. Note na cruz. Correia. Boa Engel. Quase. Sério. Eicel. Eiceluro. Eiceluro. Não. Vai em segundo depois. Vai em segundo depois. Vai passar bem. O Engel fica descendo. Tem um quarto. Então são os dois passos. Não tem uma pedra. Calma Engel! Calma! 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 Cola todos à frente! Vai! 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 A área do Olímpico. É a área do último. Olha lá a passagem. Oitado, o moço é muito curioso. Então o que é que o homem está a fazer? É com a aula. A marcha. Não fazes ao mesmo tempo? Tipo ali corrida e que marcha. Há oi. O que é que cai? Olha o Engel da escuidão. Olha o Engel da escuidão. Tem que se manter colado ali ao do faro vítima. Tem que ir no ritmo do faro vítima. A guerra vai ser entre estes três. Estes três. Calma Engel! Calma Engel! Calma! Mantente atrás dele, Emma! E abaixo já vai vir. Agora tem um cagalhão. Era um cagalhão. Um cagalhão. Agora tem um cagalhão para a cabeça da queda. Pois a Mariana era louca. Era o quê? Olha aí! Pois a Mariana era um cagalhão daqueles de tamanho assim, todo mal cheiroso. Vinha a largar fundo para o fundo para ir na queda. É mentira! Puta! E depois estava o malta cá em baixo e ia assim. Coitado! Está pelo tornozelo e os tendões todos do tornozelo apanhados. Engel por seu lugar. Olha os atacadores! Agora parava no meio de caminho. E agora parava uns... Ele vai a passar, vai a passar! Não, ele tem que se manter ali. Não vale a pena estar a esforçar. Guarda a energia toda que tem para o final. O outro está... O outro está a baixar por ele. Guarda angle! Guarda angle! Guarda twist! Guarda angle! Guarda angle! Guarda se consigo! Guarda! Guarda lá! O Engel tem que se manter ali no ritmo do outro. Calma-me. É assim mesmo tem que correr. Manter-se calmo e descontrair atrás daquilo. Guarda-me direitinho ali. E é assim que se corre. Ah, eu não corro assim. Ou não, tu só que bufas. Ih, meu! Isto é legal! Claro! Estás com a cada bufa que o gás quase comoda. Olha aí! Não é mentira! Não sou eu que dá para ir e cheirar as gotas que são os teus. Eu não. Outra vez estes botando a mãe no quarto. Não, 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 não. Eu não. Os meus vêm profumados. Fiz-me assim. Axe. Axe. Chocolate. Pois o outro ficou para trás. Ele está a manter o ritmo dele. Mas aqui está com a mão agora. Para Bastião! Para Bastião! Para o repou! O Engel fica em seguida. Axe. Agora ainda não. O Engel fez a prova. Atrás do outro. Calma-me. 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 O Engel já tem o segundo lugar a segurar. O Piquinho não tem passado para o Engel. Falta uma volta, ele dá essa e depois dá outra. E a outra já é um sentido mais acelerado para não ser apanhado de surpresa. O Piquinho está a fazer, é isso mesmo. Para o Engel! Para o Engel! Para o Engel! Para o Engel! 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 Sino! Aumente! Sino, aumente! Para o repé! Para o repé! Deve ser a aumentar. Aumentou ligeiramente, mas aumentou. Ele não ouviu? Porque o pequenino vê sempre na reserva. Sempre na reserva. Mas não consegue apanhar. Se eu manter aquele ritmo de além, o pequenino não o apanha. Aumentou e vai aumentando devagarinho. Exatamente. O outro já vem aqui e ele vem agora. Este vai acabar já. Não, não. Este aqui é amarelo sim. Sim. Hoje é tudo à parede. Olha o Engel. Olha lá, olha lá. É? Aumentou? Só quando pôs o sino é que ele começou a aumentar a velocidade. Aumentou o passeio. Aumentou o passeio. Sim. Aumentou. É melhor para um pouco de uma aplausão. Para o Engel. É, então já acabou. Para o Engel! Ah, o Engel fica em segundo lugar. O Engel já está em segundo lugar. Para o Engel! Para o Engel! Aquele gajo de além voou o Engel. O Engel mantém-se atrás sempre daquele gajo. Para o Engel! Quando o vento continua ao Engel. O vento está ali. O gajo portava ali o vento. O gajo não esforçou a coisa. O engel, o vento está ali o vento. O Pidinho ainda vai acabar. O Pidinho não vai acabar. O Pidinho! O Pidinho! Calma, Engel! Calma, Calma! Calma, que está a ganho! Calma, que está a ganho! Calma, que está a ganho! O garoto do Pidinho! Olha lá! Mas já aguentou-se bem! Aguentou-se? Aqui é outro do Pidinho! O Engel, um pouco não. Um gol.